Do caralho, mano. Puta ditada, mano. E aquilo que aconteceu vai ser o som de sub, mano. Acho que é fantástico. Bora. Book of time agora. Opa, chapeuzito. Já há sticker do palhinha. Já temos todos os stickers no WhatsApp, ok? Falta virem aqui para a Twitch agora. Vamos lá, full chapéu. Nunca te pedi nada. Oh, brother. Por um caralho de um chapéu, mano. Por um caralho de um chapéu, mano. Eram 600 paus, mano. Entrou? Filha da puta. Opa! Dá-me um randinho! Opa, marinha má. Já tens a que posso ver, mas já há aqui o chapéu, puto. Sem magia! Eu disse que ia fazer magia, caralho! Boom! Let's go, caralho! Let's go, puto! Eu disse que ia fazer magia, caralho! Eu disse, mano! Aia, vai, puto! Ainda mexe, caralho! Eu disse que ia fazer magia à puta da barinha, caralho! Ok! Putos! Vai ser a semana dos nossos... What the fuck? Boom! Brother! Brother! É super bom Zia mano Mas não dá, não conecta o braço Olha, agora, isto paga, mano Ui! Ui! Nem quero ver Nem quero ver, mano Pumba! Ui! Nem quero ver, maninho Pumba! Chupa que é a viúva Bom Zan, paga o meu parceiro Mais uma Vamos embora, caceta Pumba! Mais uma Puta que pariu, quanto é que isto deu, mano? Mais outra WTF, maninho Vamos Que puta de it, mano Mano, perfeito Vamos, gente, pago, mano Quem sabe Faz ao vivo Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Inceite-me um bono de novo De 110, dale Bien, mais tiros Bien Uh, gracias Slow Roller, querido Gracias por el Gracias por el raid, amigo Bienvenido, guacho Slow Roller 50x, muchachos Por favor Es este No lo agarra Si, 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 si Si, 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 si Se re picó Se re picó 66 No, contigo Se puede re mil picar isto Max Callate, pelotudo Callate, pelotudo Ay, boludo Ay, boludo Boludo Se re mil picó Ay, dale Ese tres Me la re bajó, boludo Por favor Combina lo que sea Pero combina arriba Si Top symbol Así Así, top symbol Uh Uh, amigo Se re mil picó Por favor Por favor Ay, no combina una mierda No combina nada, no Combina esta poronga nomás Ay, Dios Se puede re mil picar isto, boludo Ay, así tambien Claro Dale, que haces tiro Se puede re mil picar isto, muchachos Por favor Por favor Arriba, combina Combina arriba Por favor Tira mucho wild Si Más wild Más wild Ay, como me va a matar esto, boludo Va, a ver No me mató, no Se sabe Pero dale, por favor No Me quiero cortar Mirá que este es ese multi, boludo Si 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 Conecta la minita Conecta la minita ¿Cuanto pagó eso? Ah, no pagó una mierda Pero ya eran 100 lucas Me raso usted Ok, se Si, repagó Pero Che Como mató igual, eh Esto se re mil picaba A ver, cuanto igual ¿Cuanto pagó igual? No tengo ni idea Cuanto pagó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, mira El doble de Hacksaw Está, está roto, boludo Se fue a la re mierda, boludo Se fue a la re mierda Mató a ti Dice el enfermo Bueno, boludo Espero que me emocione, boludo Si Necesito Por lo menos Dos mods Tengo tres mods Y se caen a Un millón Un millón ¿Quién nunca sacó? Amigo ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Otra vez lo sacó! ¡Amigo! Eu não saquei Amigo Está voando Nona, dame um beso Nona Mentira Nona Mentira Ele saiu de novo Que legal Que legal Que legal Quanto te devia? Vamos Nona Pague 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 25 Eu vou te dar 100 Eu vou te dar Eu não tenho fé, essa máquina Muito bom Nona Obrigado, Rob, por seguir, amigo O mínimo, o mínimo, se todos abriu Seria 300k Ei, beira Eu tenho certeza que tínhamos uma que era Que 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 é que você está falando? Deace, quase tínhamos full screen Tínhamos literalmente Tínhamos que full screen Tínhamos Eu não sei se ele Tínhamos 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 E aí, gente, vapa! E aí, gente, vapa! E aí, gente, vapa! E aí! Masala! O Varao Kota! O Varao… A. O Varao… O Varo… To Warao… SS freedom… T prophesian… Não, 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 não. Não, 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 não.